êêêêê! Estávamos de férias, graças a Deus! Vocês não precisaram mais ver minha cara, todo dia. Mas aí, antes de começar essa Roda NB, quero falar que sim, sou eu a pessoa que faz propaganda da Lactopurga. Porque eu não aguento mais as pessoas mandarem mensagem pra mim assim, ''Lactopurga?'' E mais nada, tipo, ''Oi sou eu,棲ês manda um print!'' ''Parece com você.'' ''Mano, sou eu!'' Entendeu? Tipo óbvio. Então assim, tá tranquilo, é que às vezes eu faço testes, né Carol, Às vezes eu passo, eventualmente, é que essa propaganda faz tempo já que foi feita. Outra coisa, vocês gostaram do Gustavinho, né? Que eu sei. The first pick of the draft goes to... Mano, vocês mandaram muito bem nos comentários, vocês gostam dele, né? Ele é demais. Foi foda, o Gustavinho já gravou alguns desafios, gravou o X1, Carol vai editar, vai sair essa semana, outra, enfim. Então vocês fiquem ligados que tá sensacional. Gente, coitado, fazendo o cara trabalhar que não, filho da puta. Não sei se vocês seguem ele no Instagram, ele já tá treinando, porque ele tá vendo que o negócio vai pegar pro lado dele. Foda-se! Vamos começar esse rodão da NBA, hein? Já vou pedir pra você se inscrever, clicar aqui no botãozinho vermelhinho, clica nas notificações, deixe seu like, pelo amor de Jesus Cristo, deixe seu like, eu sei que eu imploro toda vez, vou continuar implorando todo vídeo. Deixe seu comentário, você sabe quanto é importante pro canal, é importante que o YouTube saiba que você quer mais vídeos, então isso é importante, beleza? Ok. Muita coisa aconteceu, tá? Porque a gente ficou aí uns dias sem ver. Então, tipo, vocês pediram jogos que já aconteceram 4, 5 dias atrás. É meio que já passou, entendeu? Mas eu vou fazer aqui uma penhada do que foi e os jogos que aconteceram ontem e hoje, tá? Alguns foram bem legais. O bom da NBA é que, assim, tem jogo bom sempre, né? Graças a Deus, aos 80 milhões de jogos que eles fazem. Ok? Então, muito obrigada. Vamos falar do Raulzinho, que entrou! Yes! Entrou o Rick Rubio, não jogou, graças a Deus. E ele entrou e jogou pra caralho, foi o career high dele. Nossa, career? O inglês é uma merda. Career high dele, com 22 pontos, contra o Brooklyn Nets. Cara, como é bom ver brasileiro, né? Jogando. A gente quer ver brasileiro jogando, né? Nossa alegria é essa. E é aquela coisa, aquela sina, né? De brasileiro ser banco do Rick Rubio, né? O Ertas tá aí. Já foi banco dele também, no Badalona. E foda! Vamos rezar aqui pro técnico ver potencial e colocar mais tempo o Raulzinho, né? Caralho! Vocês pediram também pra falar do Lonzo. Tenho preguiça do Lonzo um pouco, mas... Mas a gente vai ter que ser falado. Ele fez o segundo triple double dele, com 11 pontos, 16 rebotes e 11 assistências. Vocês viram a briga que ele fugiu da briga? Vocês viram? Vou deixar aqui. Todo mundo viu no Twitter, foi sensacional. Saiu treta o Sans com o companheiro de equipe. Ele simplesmente, tipo, saiu pro outro lado, assim. Tipo, pegando fogo, o povo do time dele ali, separando todo mundo. Ele pegou, foi pro lado. E na coletiva ele falou, ah, não queria tomar uma falta técnica, né? Pra que que eu vou tomar uma falta técnica? Aí, eu fico indignada com esse moleque. Porque esse moleque, pra mim, é personificação da geração atual. Que é a geração merecedora, a geração mimimi. Que é a geração que acha que ele é mais importante que todo mundo. Que ele é muito foda, que sua opinião dele importa. É uma geração que não escuta, que não lê, que não tá... Não quero escutar sua opinião. Foda-se que é contra a minha... Se é contra a minha opinião ainda, puta, é que eu não vou escutar mesmo. Então, tipo, o agravante disso tudo é que ele é bom no que ele faz. E ele é bom mesmo, ele é um bom jogador. Se ele vai ser um dos melhores, a gente não sabe só o tempo de irá. Mas ele é muito bom no que ele faz, entendeu? E aí, só piora. Porque, tipo, é o tipo de atitude que eu vou tentar morrer. Se eu paro pra pensar que daqui a 10 anos vai ser ele, tipo, o LeBron James, o Kobe Bryant, tipo, a referência da NBA, eu fico meio triste. Muito triste que ele vai ser referência da NBA. Espero que esse menino melhore, entendeu? Então, você que vem aí reclamar agora no vídeo da geração mimimi, muito provavelmente você é da geração mimimi, entendeu? Então, se acalme. Tá tudo certo. Vamos falar de NBA. Dos jogos que tem um time aí que tá, puta que pariu, voando? Voando baixo. Boston e Dallas. Malandro na prorrogação. O Boston ganhou de 110 a 102. Mano, o Kyrie Irving, gente. Eu não consigo nem falar o que é Kyrie Irving. Sabe quando o Neymar saiu do Barcelona e foi pro Paris Saint-Germain? E aí, todo mundo ficou questionando por que ele tava fazendo isso? Aí, todo mundo falava por quê. Se ele continuar no Barcelona, ele vai continuar jogando no time do Messi. E ele pode jogar pra caralho, ele pode fazer o que ele for, ele pode ser um dos melhores do jogo, né? Mas é o time do Messi. E é o Messi que vai ganhar a porra toda. E é o Messi que vai ganhar a bola de ouro, não sei o quê. É a mesma coisa com o Kyrie Irving. O Kyrie Irving saiu do Cleveland porque o Cleveland é o time do LeBron James. E ele foi pro Boston pra ele ser o cara do time. Dito e feito. Gente, décima sexta vitória seguida. O cara, tipo, a face toda torta. Foda-se. O cara tá jogando. Eles estavam perdendo de 13 pontos. Viraram o jogo. Puta que pariu, o terceiro jogo que eles viram, eles já viraram contra o Golden State, que vocês pediram pra falar que eles... Virada fodida. Que eles estavam perdendo de 17 pontos. E contra o Atlanta, de 16 pontos. É o time da virada. Kyrie Irving, tá um monstro jogando. Meteu, peraí. 47 pontos nesse jogo, gente. É muita coisa. Jalen Brown ajudou com 22 pontos. O Jason Tantan... Tantan, 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 Tatum. 15 pontos e 9 rebotes, gente. Eu não sei. Não sei quem que vai parar o Boston. Muito provavelmente eles vão perder, porque não dá pra ficar ganhando toda hora. Mas você tá entendendo a força da equipe? Que foda! Agora, quem é torcida do Boston tá sonhando já em título, entendeu? Porque até pouco tempo atrás, a gente tava falando, não, beleza, é final de conferência, vamos ver aí. Acho que eles estão jogando, que o Kyrie Irving tá com sangue nos olhos, muito provavelmente. Vamos falar do time do amiguinho do Kyrie Irving. Cleveland e Detroit Pistols. Cleveland ganhou, gente! Quinta vitória seguida do Cleveland. Tão se achando, né? Graças a Deus. 116 a 88. O LeBron James fez só 18 pontos, mas porque ele jogou só 27... Só 27 minutos. A galera ficou... Gente, deixa o cara jogar. Ele tem que ficar no banco. Tem 80 jogos sem ele, aquele time. E vocês podem me xingar e falar que não. A estatística diz o contrário, não sei o que. Não importa. O cara é a alma do time. Se ele não tá lá, se ele não joga 2, 3 jogos seguidos, Cleveland morre. Não tem o que ser dito. Kevin Love nesse jogo fez 19 pontos e 11 rebotes, junto com o Jay Crowder, com 18 pontos. Isso que o Piston vem de uma vitória muito foda contra o Minnesota. Eles jogaram muito bem esse jogo, mas o Cleveland executou direitinho o plano de jogo. E jogaram pra caralho. Sendo que o Cleveland tava sem. A Zaya Thomas, que acho que vai voltar agora em janeiro, parece que ele já começou com a bola, tá jogando, já tá em quadra. Isso é ótimo. Rosie tava machucada. E o Tristan Thompson e o Schumpert. Quer dizer, sem ninguém, né? Vamos rezar ali pra todo mundo voltar, né? Que a gente tá precisando. O Cleveland tá precisando de vocês. Ah, tem treta, Carol. Ótimo. Você gosta de treta? Tem treta. Eu gosto da capa. As pessoas ficam indignadas. Utah e Filadélfia. Mano, Filadélfia. É o melhor time de se assistir. Eu já falei isso em alguma rodada? Eu devo ter falado. Se eu não falei, eu tô falando agora. 107,86. Não há melhor pessoa nessa NBA que o Embiid. Não há, não há melhor pessoa. Embiid é o entertainer. Embiid é the best of the best. Ele é ótimo. Ele vai no Twitter, ele zoa todo mundo. Ele tem trash talk. Zoa. Ele chega pra torcida e chama a torcida. Ele sama na cara dos adversários. Ele dá toco. Ele tá com o joelho fodido e ele joga pra caralho. Olha só o que aconteceu nesse jogo. Mano, sensacional. Esse jogo, o Ben Simmons fez 27 pontos e 10 rebotes. O JJ Wetzel, 20 pontos. E o Embiid, 15 pontos e 11 rebotes que ele tava machucado de joelho. Quer dizer, imagina esse menino de espécie. Bom, e saiu uma treta muito foda, muito foda. Que o Tata tava perdendo de 22, recuperou pra 11 pontos. Mas aí, gente, aí rolou uma tretinha que o Embiid deu um torcaço no rookie Donovan Mitchell. E ele ficou puto. E aí, sabe o que ele fez? Deu um empurrãozinho no Embiid e ele caiu no chão e tomou uma foto técnica. Tipo, mano, foi uma atitude muito infantil. Porque o próprio Mitchell falou, foi uma atitude infantil. Esses books estão de sacanagem com a minha cara, né? Amigo, play the game. E aí, tipo, a torcida gritando, MVP, trust the process, MVP, trust... Porque trust the process é a frasinha dele, é... Acredite no processo. Ele é demais. E o Philadelphia sofreu a virada do Golden State, né? Eles tavam ganhando pra caralho e aí o Golden State fez o jogo que vocês pediram pra eu falar. Eles meteram 47 pontos no terceiro quarto, enfim. E aí, mano, e aí foi muito foda porque o Dream and Green falou, ainda bem que a gente ganha esse jogo, porque eu não ia aguentar o Embiid no Twitter me zoando. Então, sabe, rola uma brincadeirinha, uma zoeira entre os jogadores. Então é muito legal. Embiid, sério, você tá fazendo esse NBA acontecer. Muito obrigado. Trust the process. Clippers. Nossa, mano, o Clippers. O Clippers tá implodindo. Palavras do técnico. Clippers está implodindo. Clippers e Knicks. Mano, o Knicks ganhou 107,85 com o Porzingão. Mano, dono da porra toda. 25 pontos e 7 rebotes. Tim Hardaway Jr. 13 pontos. E Doug McDermott 16 pontos. Esse cara aqui jogou pra caralho. Mano, nona derrota seguida do Clippers. Eu não sei nem o que te dizer. A primeira vitória do Knicks contra o Clippers em mais de 5 anos. O que tá acontecendo com o Clippers, gente? Vocês, foda-se. Tipo, ganhamos aí as primeiras e agora, tipo, foda-se. Não quero saber. Vocês estão meio que perdidos, assim. Eles estão perdidos em campo. Tá foda. Eles estavam perdendo de 17 pontos. Começaram a recuperar, mas aí o Doug McMurdo começou a meter bola pra caralho. E aí abriu a vantagem. E aí eles se fuderam. Eles não conseguem. Eles não tem psicológico, sabe? Pra recuperar. Porque na NBA, tipo, eu não sei. Acho que o estilo de jogo, e também porque é mais tempo no quarto, uma vantagem de 14, 15 pontos não é uma vantagem sólida. Tipo, é possível virar, entendeu? Então, tipo, mas parece que eles não acreditam. E aí, tipo, foda-se. E aí eles sucumbem psicologicamente. E aí dá nisso, entendeu? Knicks abriu uma vantagem de 22 pontos. E foi isso. Parabéns pro Knicks. O Porzingão, né, gente? Pra quem dizia que precisava de mais jogadores, né, no Knicks. Pra ajudar, o Porzingão não precisa, né, eventualmente, né? Fica aí a dica. Vai de cada um, né? Vai de cada um, né? Cada um é cada um. Cada um é cada um. Vamos falar do time desse cada um aqui, peraí. Oklahoma e Pelicans. Pelicans ganhou de 114 a 107. Sabe aquele negócio que a gente fala, não cutuca o bicho com a vara curta? Não cutuca. Mas nessa questão, tipo, Oklahoma não teve nada a ver. Porque o DeMarcus Cousin foi ejetado. Eu acho bonitinho falar ejetado que expulso. Acho que ejetado é mais bonito, né? Porque projetado parece que ele aperta o botão e sai da quadra, assim. Não parece? Não parece? Ejetado do jogo. Porque ele fez uma falta, parece que intencional, proposital. Ele pegou rebote e enfiou o cutuva na cara do Westbrook. O Westbrook caiu. Fez mó drama, não sei o quê. Mas, enfim, foi expulso. E aí, o que o Pelicans fez? Ficou puto. Falou, what the fuck is going on? Aí eles locked in, que eu gosto também dessa palavra. Locked in. Eles se uniram. E aí, desceram o cacete no Oklahoma. Anthony Davis, 36 pontos e 15 rebotes. Drew Holiday, 18. E o DeMarcus Cousin, que até o terceiro quarto, né? Porque ele foi expulso, ejetado no terceiro quarto. Ele tinha 18 pontos. E, mano, Oklahoma tava ganhando de 19. E aí, aconteceu essa merda aí. E aí, o Pelicans falou, not here. E meteram bola pra caralho, e o Oklahoma perdeu. Perdeu mais uma. Ele tinha perdido do Spurs, né? Que vocês pediram pra eu falar. De virada. De 23 pontos. Malandro. What a virada, hein? San Antonio Spurs. Foi foda esse jogo. Vários memes no Twitterlândia. Foi foda. Foi foda. É isso aí, gente, Oklahoma. Estamos aqui esperando vocês se unir. Vocês, como é que chama? É, organizaram a equipe de vocês. Tem tempo ainda. Vamos rezar pra vocês conseguirem fazer isso até o final desse ano. Ou pelo menos até janeiro, né? Porque daí já começa com a perda dos playoffs. Complica um pouco. Vocês estão numa conferência foda. Mas continuamos confiando em você. Quem sabe? Eu confio em o Ash Brook. E sou o meu completa. Como que sou o meu? Hashtag. Jones vai ser o primeiro. Jones vai ser o primeiro a completar esse negócio. Puta que pariu. Vamos pro último jogo, gente. Rápido. Aconteceu ontem. Foi o único jogo que aconteceu ontem. Tenho que falar. Chicago e Lakers. Lakers ganhou 103 a 94 com dois jogadores que fizeram. Kylie Kuzma, 22 pontos. Quem teve o Scandal Pope? Puta merda. Esse nome é foda. 21 pontos. Lakers tirou uma vantagem de 19 pontos. No primeiro tempo eles tiveram 13 turnovers. Mas aí eu não sei o que aconteceu. Esses dois aí jogaram pra caralho e resolveram a bagaça toda. Não vou falar daquele cara lá. Aquele cara me irrita. E aquela família já tá tretando com o Trump. O Trump acabou de twittar hoje um negócio com o lavar bol. Tá saindo lavar bol. E Donald Trump estão tretando na timeline. Tá entendendo? Tipo, é nível. É nível que eu não consiga. Tipo, Trump, você é presidente de um país. Get a life. Vai fazer alguma coisa, entendeu? Não sei. Deve ter muita coisa acontecendo naquele salão oval pra você ficar preocupado com o pai de jogador de basquete. Entendeu? Pelo amor de Deus. Melhorem. Melhorem. Ok? Obrigado. E o que mais? A gente tem que falar. Tchau, se inscreva. Hashtag a gente ama. Ah, vamos agradecer que eles pediram pra você ficar na rodada NBA. Ai, Carol ficou muito emocionada. Eu já, não muito. Mentira, eu fiquei. Não, eu fiquei pra caralho, gente. Muito obrigada. Que vocês queiram que eu fique aqui na rodada NBA. Amor, paixão por você. Gentileza gera gentileza. Gentileza gera gentileza. Eu acho legal que os comentários também estão bacanas. Tem uns idiotas, mas não tem problema. Os idiotas, os churazeiros já sabem quem são. Já vão pra cima dos caras. Eles são fodas. E vamos continuar falando de NBA, né, gente? Vamos continuar divulgando esse vídeo. Divulga esse vídeo pra todo mundo. Me sigam nas redes sociais. Hashtag imagem em ação. Tá voltou a programação normal. Segunda, quarta, sexta, rodada NBA. Comigo. Eventualmente pode ser que o Bruno venha, mas vai ser comigo. Beleza? Live quinta. Uau! Live quinta. E sábado e domingo vai sair o desafio. Gente, vai ser o desafio da bola. Ai, não, gente. Sério. Sério. Vocês precisam assistir esse desafio. Porque assim, eu e a Carol, a gente não tá se aguentando de tanto rir. Então, tipo, sério, assistam porque tá sensacional. A gente mudou o formato. Tá bem mais legal. Espero que vocês gostem. Deixem nos comentários lá. Beijo, tchau!